A Unidade de Pronto Atendimento de Caxias retomou as atividades de urgência e emergência. A unidade vai dar suporte ao Complexo Municipal de Saúde Gentil Filho, que durante a pandemia atendeu exclusivamente os casos de urgência e emergência, enquanto a UPA estava voltada exclusivamente para a Covid-19. A determinação é da Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Nos últimos dias, o prédio da UPA recebeu duas desinfecções, pintura e outras melhorias. Aos poucos, a unidade passa a assistir os caxienses em situações emergenciais que precisam de um socorro urgente. A unidade já está aberta para todo tipo de atendimento que era realizado de forma anterior ao Covid. Dizer que a UPA foi totalmente desinfetada, com os colos trocados, limpeza, pintura totalmente reestruturada para receber os nossos irmãos caxienses aqui de volta na unidade. Qualquer pequena eventualidade, pequenas emergências que aparecerem aqui, ou até mesmo as maiores, a gente pode tentar primeiramente a estabilização e encaminhar por completo. Se não for possível resolver aqui, a gente estabiliza e encaminha para o hospital geral. A unidade de pronto atendimento de Caxias não terá mais internação de pacientes, mas vai continuar prestando orientações à população que porventura procure a UPA com alguma suspeita de Covid-19. Cancelamos a questão do Covid-19 no sentido de internação. Porém, se você apresenta algum síndrome de UPA, alguma coisa que você suspeita seja desistível à Covid-19, você pode estar fazendo o primeiro atendimento aqui também, onde nós vamos observar a questão da gravidade, se for caso leve, vai com a receita, com o kit para casa, se for uma coisa mais necessária em relação à internação, encaminharíamos para o completo hospitalar, que também agora tem uma ala nova exclusivamente para atendimento Covid-19.